Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poker Radar trazendo uma gameplay diferenciada pra vocês hoje porque tem gente que gosta de deck meme, tem gente que gosta de deck meta hoje a gente vai fundir as duas coisas e trazer um deck que é meta afinal ele acabou de ser vice-campeão de um regional gigantesco nos Estados Unidos mas também é meme, porque ele usa cartas que, cara, você não vê sempre por aí e o deck é Arceus Veastro com Gyra dos Vimex e Slaking então tá aí na tela pra quem quiser tirar um printzinho e vamos explicar esse deck ou tentar explicar porque é bem diferente do habitual Arceus Veastro, um pokémon veastro com 280 de vida do tipo incolor que tem um ataque por 3 energias incolores causa 200 de dano e permite a gente procurar 3 energias básicas no deck e ligar o nosso pokémon V como a gente desejar é bastante dano, é uma aceleração de energia fortíssima o Arceus ele é um pokémon espetacular desde o seu lançamento porque esse ataque é espetacular, não tem muito o que falar 200 de dano é o suficiente pra nocautear algumas coisas como por exemplo um Raikou V mas com o cinturão da escolha ele se torna o suficiente pra nocautear várias coisas como por exemplo um Arceus básico antes de evoluir uma Lug antes de evoluir um próprio Raikou se a gente tiver com a turbo dupla ligada enfim, é um ataque perfeitamente equilibrado entre custo, benefício entre custo, aceleração de energia e dano é bem forte mas se não fosse suficiente ele ainda tem um poder Vástro que na minha opinião é o melhor do jogo simplesmente permitindo a gente procurar por 2 cartas do nosso baralho e colocar na mão não preciso falar o tanto que isso é absurdo 90% das vezes a gente vai conseguir montar o nosso setup porque a gente tem essa habilidade incrível pra consistência fraqueza a lutador e 2 de custo pra recuar e aqui nós chegamos na estrela se não do deck, na estrela do vídeo que é o Gaera dos Vimex Pokémon com 330 de vida do tipo água que tem dois ataques bem interessantes duas energias de água mincolour ele dá o hiper raio pra 120 de dano e descarta uma carta de energia do Pokémon ativo então contra mil Vimex por exemplo aquela versão que só usa energia turbo dupla ele dificilmente vai nocautear o seu Gaera dos em um ataque muito dificilmente então você sobe o Gaera dos ataca o mil e descarta a energia ele vai fazer outro mil vai te atacar você descarta a energia ele vai ter que fazer outro mil e te atacar de novo e colocar outra energia nesse mil então você ocupou 3 energias do seu adversário sendo que nesse exemplo ele só usa 4 e os dois Pokémon dele agora estão possíveis de ser nocauteados pelo Arceus já que provavelmente ele vai ter trocado de um mil pro outro cada um vai estar com 120 de dano é o suficiente pro Arceus subir e nocautear contra a Lugia por exemplo se o Arceus deu o primeiro ataque na Lugia causou ali 200 de dano não conseguiu nocautear você consegue subir usar esse ataque e nocautear a Lugia e descartar a Gift Energy garantindo que ele não consiga comprar mais cartas depois de ser nocauteado isso contra a Lugia pode ser muito quebrado principalmente se você combinar com um Juiz ou uma Quiceira Lugia tem dificuldade em comprar e achar os recursos você encaixar isso no turno certo é fatal depois com 3 energias de água e o Minkolor causa 240 de dano é um dano mais alto que o do Arceus um Pokémon com mais vida do que o Arceus e o fato dele dar 3 Premiums não significa muita coisa porque ele vai durar mais tempo em campo também do que o Arceus além de que vamos supor que a gente usou 2 Arceus Vastro nosso oponente tá com 2 Premiums agora ele tem que lidar com um Pokémon grande que dá 3 e esse Premium extra que ele vai comprar não vai servir de nada pra queza elétrico o que torna ele praticamente inútil contra a Miraydon e 4 de custo pra recuar nosso último atacante aqui vai ser Slaking V 230 de vida do tipo Incolor e tem a habilidade Preguicento que fala que esse Pokémon não pode atacar caso você tenha 2, 4 ou 6 Premiums restantes então você só pode atacar com Slaking se tiver com Premium Imper isso não vai ser um problema porque a gente só vai querer atacar com Slaking com trilha para o Kumi em campo que vai cancelar a habilidade dele então é só bom lembrar que caso você não tenha trilha talvez o Slaking não possa atacar ele tá aqui porque com 4 energias Incolores ele causa 260 de dano é o maior dano que a gente tem nesse baralho e é um dano que somado a um Cinturão da Escolha por exemplo passa os 280 que é a vida média dos Pokémon Veastro então você consegue nocautear Pokémon em um ataque que com a versão pura digamos assim de Arceus você não conseguiria ele tem a mesma fraqueza que o Arceus lutador e 3 de custo pra recuar nossa linha de suporte aqui é um pouquinho diferente a gente vai com 2 Kiseira pra consistência e pra atrapalhar o nosso oponente 2 Melony que permite a gente ligar uma energia de água do nosso descarte em um dos nossos Pokémon V em campo se a gente fizer isso a gente compra 3 cartas então ela acelera a energia compra a carta é uma combinação excelente lembrando que os nossos atacantes ou usam energia de água ou usam energia Incolor então é uma aceleração que serve muito bem pra gente além da consistência de se poder comprar 3 cartas a gente vai também com cuidado do Sharing que vai permitir a gente voltar um Pokémon Incolor do nosso campo e tem a marcador de dano pra nossa mão então é uma forma de curar o nosso Arceus ele tem 280 de vida então não é tão fácil nocautear ele assim vamos supor que ele tomou ali 270 já pensou? isso é incrível você usa o Sharing e volta tudo então você volta o Arceus Veastro o Arceus Básico as energias que estiverem ligadas nele você já consegue por exemplo evoluir um Arceus que tá no banco ligar a energia do turno possivelmente ligar uma ferramenta que estivesse ligada no Arceus enfim, você reaproveita tudo e meio que nega o turno do seu oponente que ele fez um monte de coisa pra causar dano no Arceus a gente vai também com 3 juízes os dois jogadores embaralham a mão e compram 4 cartas o objetivo é realmente travar o nosso oponente já que a gente tem o Bibarel que eu esqueci de citar os nossos Pokémon de suporte eu vou voltar neles depois de terminar a suporte, hein? já que a gente tem o Bibarel então a nossa mão dificilmente vai ficar travada a gente tenta travar o nosso oponente o máximo possível o juiz é ótimo pra isso duas ordens da chefia pra procurar Pokémon no banco do oponente trazer pra frente e facilitar os nossos knockouts uma Serena que é uma carta que tá meio sumida mas que ela tem dois efeitos muito bons o primeiro permite você descartar até 3 cartas da sua mão e depois de fazer isso você compra até T5 então vamos supor que você tenha a Serena e mais 3 cartas na mão se você descartar uma você vai comprar 3 se você descartar duas você vai comprar 4 se você descartar as 3 você vai comprar 5 muito bom esse efeito é quase que uma pesquisa de professores em miniatura mas ela tá aqui justamente por ter dois efeitos então é uma carta coringa a gente vai escolher o que é melhor pro nosso momento e o seu segundo efeito é uma ordem da chefia mas apenas pra Pokémon V então a gente pode escolher um Pokémon V no banco do nosso adversário e trazer pra ativo essa carta sumiu justamente por causa dessa limitação o efeito de ordem da chefia dela não tava sendo muito bom por ser limitado a Pokémon V e os Pokémon V não tavam tão presentes no meta mas nesse momento Lugia é muito forte Arceus tá sempre aí o deck de Miraydon usa Raikou usa Raichu muitos decks usam no Minion então acaba sendo uma carta muito forte porque ela um espaço do deck oferece dois efeitos então em uma partida que o seu oponente não tem Pokémon X ela vai ser uma carta 100% focada em comprar cartas pra você em uma partida que o seu oponente tenha Pokémon V você vai escolher e fala cara, nesse turno eu tenho uma Serena o que é melhor pra mim? dar um efeito de Gust puxar um Pokémon do banco do oponente ou comprar carta você decide isso é muito legal vamos voltar aqui rapidinho nos Pokémon porque a gente tem o nosso querido dois Bidulf e dois Bibarel pra poder comprar carta e a gente tem também o Radiante mais famoso do formato Greninja que permite a gente descartar energias e comprar cartas é legal porque a gente comba com a Melony por exemplo pode descartar uma energia com Greninja comprar duas cartas usa a Melony coloca essa energia em campo e compra mais três muito bom, muito legal aqui na parte de ferramenta nós vamos com um cinturão da escolha e uma faixa de desafio pra aumentar o dano que a gente causa então dependendo da situação contra Pokémon V a gente vai usar o cinturão quando a gente estiver perdendo a gente vai usar a faixa de desafio e na parte de item a gente vai com um aspirador perdido pra descartar estádio ou ferramenta de campo quatro bolaninho pra procurar básico uma bola pesada de Rissui pra pegar Pokémon básico só que do prêmio uma corda de fuga mobilidade um Palped voltado aos supporters da nossa pedida de descarte pro deck então a gente tem pouco de cada uma vocês viram que nenhuma das nossas apoiadoras a gente tem quatro então uma forma da gente utilizar mais vezes é voltando elas pro deck e encontrando elas de novo o Palped tá aqui pra fazer isso com até duas delas uma substituição mobilidade sempre bom o Slaking por exemplo tem três de recuo o Gairdus tem quatro o Bibarel tem dois também enfim nossos recuos são um pouco altos então a gente precisa de mobilidade quatro ultra bola melhor carta do formato descarta duas e procura um Pokémon extremamente consistente a essa altura vocês já estão bem acostumados com a presença dessa carta e o nosso estádio de escolha que é a trilha para o Kumi que faz com que todo Pokémon de caixa de regra em campo não tenha habilidade com isso o Slaking vai poder atacar sempre que ele quiser o Arceus só vai querer usar a habilidade dele uma vez mesmo e o único problema mesmo é que ele para a habilidade do nosso Greninja mas muitas vezes a gente para a habilidade do nosso oponente vai compensar o fato da gente estar parando o nosso Greninja então é um estádio fortíssimo combinado com Kiseira e Juiz então é absurdo aqui nas ferramentas eu não falei mas tem um soco vingativo quando o Pokémon com essa ferramenta ligada for nocauteado você coloca quatro marcadores de dano no Pokémon que atacou ele então é uma forma também da gente colocar mais dano em campo tentar fechar essas matemáticas que podem ser um pouquinho complicadas e sem depender do que é o que está atacando a gente não é só o Pokémon V não é só o Pokémon básico não é só o Pokémon com caixa de regra qualquer coisa que nocautear nosso Pokémon vai tomar 40 de dano na volta chegando aqui na parte de energias uma energia jato e uma energia incolor e quando ligado em um Pokémon do banco você coloca ele no ativo então mais uma carta que é mobilidade e mais uma carta que é dois em um assim como a Serena ele é uma energia e é uma substituição então faz bastante sentido essa carta estar aqui duas energias de proteção V que reduz o dano que o Pokémon com essa carta ligada recebe de ataque de Pokémon V como eu disse na hora da Serena Pokémon V está bastante popular nesse momento então a gente conseguir reduzir o dano que recebe deles é bem importante três energias turbo dupla porque o Slaking e o Arceus se beneficiam muito dela fornecendo duas energias por mais que reduza 20 do dano que a gente causa faz com que seja muito mais fácil de conseguir atacar com esses Pokémon e a gente finaliza com oito energias básicas de água que a gente quer acelerar com a Melony a gente quer acelerar com o Arceus a gente quer descartar com o Greninja então é uma contagem bem legal aqui pra garantir a consistência do deck falei mais rápido que o normal porque é muita carta pra falar sobre muita carta diferente espero que tenha ficado legal aí pra vocês entenderem então bora testar esse deck aí vice campeão de um regional com 1500 pessoas se não me engano foi isso então tem que respeitar bora lá já encontramos aqui o nosso oponente se não me engano ele que começa vamos começar de Arceus mesmo que ele tem um ataque bem parecido com o do Arceus Veastro é um Charizard por Arcanine só que ao invés de causar dano você só procura as energias no baralho isso aqui pode ser muito forte nosso oponente deu dois Mulligans maravilhoso pra nós e realmente Charmander e Growlite eu aprovo muito o que esse cara tá fazendo tá beleza o cara baixou ali mais um Growlite mais um Charmander e passou bom demais pra nós muito bom mesmo vamos fazer o Greninja comprar a carta tá não chegou a ser bom né e agora eu tô muito em dúvida ah não o Turbo Duplo veio eu não tinha visto o Turbo Duplo aqui porque eu ia falar que seria interessante procurar a Turbo Dupla pra já usar o Carga Tríptica então eu tava querendo dar aqui cera vou dar bolaninho vamos ver o que tem aqui o Garadus tá aqui o Garadus Vimax tá aqui o que me faz ter vontade de já tentar montar um vamos ver nossas energias tá então a gente descartou uma tem uma na mão então tem duas de água prêmio mais as Turbo Dupla tão aqui trilha para o Kumi tá aqui também beleza eu acho que já vou começar a fazer esse Garadus viu eu realmente acho e vamos de Carga Tríptica aqui vou colocar as três energias no Garadus mesmo porque eu acho que esse oponente dificilmente vai conseguir fazer Charizard Arcanine e Ordem da Chefia tendo quatro cartas na mão então eu acho que o nosso Garadus tá bem tranquilo ali atrás e se ele fizer Charizard por exemplo só e Ordem da Chefia o que seria um pouco mais plausível ele não vai nocautear o Garadus e aí o Ficar Pistola não Darpti Ficar Pistola eu brisei o Darpti nocauteira ele na volta né então tá bem tranquilo eu aprovo muito o que esse cara tá fazendo cara porque assim tá com toda a cara de que ele começou a jogar recentemente e ele juntou o deck de Arcanine que o jogo te dá com o deck de Charizard e tá jogando ranqueado e é isso porque o ranqueado te dá muita coisa então quanto mais você enrola pra jogar ranqueado menos você vai evoluir no jogo tanto no sentido de aprender a jogar quanto no sentido de ganhar recompensa mesmo ganhar cristal ganhar crédito então eu aprovo cara eu acho tem que ser assim mesmo infelizmente ele evoluiu esse Arcanine na frente né então acabou não sendo uma boa ideia vamos usar aqui o Greninja quero comprar mais cartas cuidado do sharing acho que não vai ser importante então vou descartar aqui pegar o Arceus vou mover o Gairos pra frente e aí eu dou a Kiseira vejo o que veio e o que não vinha eu pego com o Arceus tá veio coisa suficiente aqui pra atazanar a vida do nosso oponente então vamos aqui ó Nascimento Astral eu quero pegar um Gairos eu tô na dúvida se eu quero Gairos ou Ultra Bola eu acho que eu quero Ultra Bola vou descartar esse Arceus e esse Cinturão aí no próximo turno eu compro mais com o Bibarel aliás eu vou pegar a Ultra Bola e o Gairos eu vou segurar a Ultra Bola pra fazer o Bibarel no próximo turno parece sensato então aqui eu evoluo o Gairos coloco a trilha em campo já que a gente não vai mais usar a habilidade e hiper não hiper raio não tirania max pra 480 de dano nocauteando aí o Arcanine e toda a família dele que esteja esperando algo demos a sorte de enfrentar um deck que tem fraqueza né mas a a partir não apesar disso o deck rodou muito bem assim esse é um começo muito forte contra qualquer coisa que a gente esteja enfrentando 3 energias ali turno 1 é claro que se o nosso oponente tivesse feito um setup mais forte a gente provavelmente não teria colocado as 3 energias no Gairos então não teria atacado com ele ainda teria tentado colocar energia ali no Arceus pra ter mais opções de atacante enfim o que eu quero dizer é que seria um começo forte contra qualquer deck não só contra um deck que tem fraqueza contra um deck que claramente não é um deck meta é um deck forte é um começo forte contra qualquer um beleza? olha ainda bem que a gente fez a trilha hein o cara escolheu fazer os dois o Charizard mesmo debaixo de trilha tá bom vamos descartar aqui o que a gente já planejava descartar mesmo não, não é o Bibarel que a gente quer não é o Arceus que a gente quer pegar é o Bibarel colocar aqui energia no Bibarel e eu vou dar juiz quero rodar um pouco minha mão acaba também atrapalhando um pouco o adversário só vantagem depois a gente enche a mão com o Bibarel mais um Arceus que eu não quero e vamos nocautear mais uma família de Arcanines e Growlites muito dano é louco quase 500 e aqui tá muito encaminhado né porque cara ele vai bater Charizard provavelmente vai causar 300 de dano então ele vai causar muito dano só que a gente vai causar muito dano nele também e a gente só tem dois prêmios ó ele vai ó ó agora ficou perigoso peraí agora pode ter ficado perigoso ele vai nocautear só que ele não nocauteia o Gairos em hipótese alguma né isso que é embaçado pra ele ele simplesmente não nocauteia o Gairos o que me faz vou usar essa balaninha o fato dele não nocautear o Gairos não quero pegar nada me faz querer bater 120 e descartar essa energia porque ele não vai mais conseguir acelerar então eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer vou usar outra trilha usar outro juiz vou usar a bola pesada tá bom não tem nada mas pelo menos eu compro mais com o Bibarel aí aqui eu evoluo mais um perfeito não tinha visto que tinha vindo a outra bola e aí eu tava falando do ataque aqui eu ataco com o Hiper Raio que eu vou descartar a energia então eu forço que a próxima energia dele tenha que ser no Charizard dificultando ele de possivelmente recuar esse Charizard e atacar com o outro 120 mais 240 nocauteia o Charizard então tá tudo bem e aí se ele nocautear por exemplo o Arceus a gente simplesmente nocauteia com o Gairos se ele nocautear se ele só atacar o Gairos a gente ou finaliza ou dependendo se ele fizer alguma loucura a gente consegue usar outro Hiper Raio pra descartar mais uma energia vai que ele se cura enfim a gente consegue deixar numa situação que ou o Gairos ou o Arceus vençam né aí o cara teve energia a mais vamos ver se ele tem mais uma ordem da chefia pra comprar mais dois prêmios parece que não senão acho que já teria usado deve estar pensando se ele recua o que não seria muito bom ele fica sem energia em campo na verdade eu fiz besteira tá gente eu fiz besteira se ele tivesse ó se ele tivesse isso aqui ele nocautearia o Gairos e a gente não conseguiria nocautear ele com o Arceus faltaria dano então eu fiz besteira vamos ligar isso aqui eu não quero ligar isso aqui porque se a gente comprar a Double a gente consegue recuar então não vou ligar não beleza compramos Corda Corda também parece bom a gente consegue bater deixar com dano não é incrível ah não a gente tem a ordem da chefia eu tô meio lerdo hoje rapaziada que isso três dias sem gravar eu fico meio lesado aí ó combinação de Corda com Ordem era o suficiente conseguimos ganhar aqui a primeira partida é verdade que não contra o deck mais meta de todos os tempos mas o deck se saiu muito bem claro que deu um sustinho ali no final porque o Charizard ele tem um potencial de comeback enorme muita vida causando muito dano mas deu pra ganhar foi relativamente tranquilo se ele tivesse punido a gente naquela play errada talvez não tivesse dado pra ganhar e aí a história seria outra mas deu tudo certo bora pra próxima vamos ver se o deck leva mais uma beleza já estamos aqui contra mais um oponente e aparentemente é mais uma pessoa usando cartas diferentes na lista eu até acharia que eu tô jogando casual mas eu confirmei que eu não tô às vezes é horário vamos ver qual que é a estratégia desse cara ele deu um mulligan então eu já vi que tem Gardevoir na lista talvez seja uma lista normal de Gardevoir que só tenha um Eevee possivelmente um Sylveon ou um Espeon eu realmente não sei qual Eevee Lushon tá no formato mas pode ser que de resto seja uma lista padrão de Gardevoir né e eu sinceramente acho que é uma péssima match pra gente se for uma lista normal de Gardevoir né se tiver as Gardevoir Baby Usasen e tal eu acho que é complicadinho pra gente beleza vamos dar a bola pesada aqui já vamos ver nossos prêmios tem duas trilhas no prêmio trilha que seria muito importante nessa partida tem duas tá bom aspirador eu não vejo sendo muito útil e energia de proteção eu vou guardar porque vai que por algum motivo por algum motivo não né vai que como o esperado ele tenha o Zassion vamos pegar o Arceus porque eu não sei se o Gardevoir é muito útil aqui a gente não precisa do dano mais alto que ele causa e a gente não não quer dar três prêmios porque se ele tiver crescer ele fica muito fácil de comprar prêmio no Bidulf vamos aqui de Greninja comprar mais carta eu pensei entre Greninja e Bidulf mas prefiro ir de Greninja até porque eu posso comprar o Bidulf perfeito Bidulf ai agora eu não sei se eu faço essa trilha ou não acho que eu não vou fazer não ele não descartou energia ainda né a do recuo não fez Greninja eu acho um pouco difícil ele nocautear a gente nesse turno vou fazer a carga tríptica aqui vou colocar duas energias no Arceus de trás a gente tem uma energia na mão a gente tem a Melanie enfim fica fácil de atacar com ele no próximo turno a gente consegue atacar usar o nosso Veastro baixar a trilha e deixar uma situação desconfortável né talvez até usar trilha mais juiz dependendo de como for o turno do nosso adversário dá pra tentar travar ele assim o Alanível deve fazer uma Kirlia perfeito tô muito triste que o meuzinho vai rotacionar em breve demorou tanto pra essa carta jogar e enfim gosto muito dela me lembro o Girashi de antigamente tá até o momento a única coisa estranha foi esse Eevee né de resto parece bem padrão ele de fato usasse então nossa Viguard pode acabar ajudando vai fazer mais um Haltz meio que ganhamos um turno né eu acho muito difícil ele atacar nesse turno os cartões usassem ele teria que fazer eu não sei o que a evolução do Eevee faz gente talvez a evolução do Eevee seja uma opção de ataque ainda eu esteja falando besteira mas pensando pelo que eu sei eu acredito que não seja uma ameaça enquanto nosso oponente joga eu vou até pesquisar aqui evoluções do Eevee no formato então vamos ver Silveon tem o Silvio de Pokémon Go causa mais dano contra Pokémon Dragão e procura carta no deck tem um outro Silvio que bate 30 e faz a gente voltar uma energia pra mão ou bate 70 mais 70 não parece ter medo disso não o que mais que tem tem o Espion causa 30 mais 10 pra cada energia no Pokémon ativo do oponente ou 60 joga uma moeda se der cara paralisa calma aí que tem mais um aqui 20 joga uma moeda e paralisa ou 10 mais 40 pra cada energia no Pokémon do seu oponente tô achando que vai ser um desses dois Espion viu de qualquer forma nenhum dos dois me dá medo nesse momento a gente só tem uma Double Turbo ali se paralisar a gente vai evoluir vai sair da paralisia enfim eu acho que esse foi o turno do meu oponente até hoje no canal que eu menos me importei com o que ele tava fazendo se bem que se ele tiver a faixa da escolha ele não canteu não ser seus hein cinturão da escolha mano cinturão não é faixa cinturão será? aí eu vou engolir as minhas palavras se ele fizer isso não beleza beleza compramos o Gairos evoluiu Arceus de trás isso é certeza a grande questão que eu tô aqui é eu posso usar o Veastro pra pegar o Sharon e mais alguma coisa e o Bibarel talvez é acho que eu vou fazer isso ó Nascimento Astral vou pegar o Sharon e o Bibarel pra deixar nosso setup bem legal vou voltar o Arceus baixo ele sem dano energia aqui trilha e compro uma com o Bibarel cinturão esse cinturão pode ser bom contra o Zassen se ele fizer Zassen mas aí ele vai tá colocando dano nele mesmo é não me importa vou baixar esse cinturão já aqui porque eu não quero comprar ele depois de um possível juiz da oficeira 200 na Gardevoir vou colocar só uma energia no Arceus porque a gente já tem a Turbo Dupla na mão e agora a gente não tá perdendo o jogo então a Gardevoir Baby não consegue nocautear a gente a gente não tem muita energia então o Espion não consegue nocautear a gente nosso oponente fica numa situação que é um pouco complicada eu não sou fã dessa play de atacar de Gardevoir a não ser que seja pra nocautear algo muito importante no campo do adversário realmente não sou mas o cara optou por fazer isso e tudo bem a Artason dá pra gente pegar um Bibarel um Biduf na real pra quem sabe fazer outro Bibarel e é bom que ele quebrou um já gastou um estádio em algum momento pode ser que um Kisera mais Trilha seja muito forte beleza fez a Garde ali ele consegue atacar com ela obviamente mas nocaute ele não vai conseguir causar a não ser que ele acerte duas energias com o Arcano ou uma e uma da mão uma e uma da mão resolvia mas é um pouquinho difícil a parte boa é que se ele vier de Gardevoir e atacar e a gente nocautear ela a única forma de compra que ele vai ter em campo vai ser o Greninja então pra nós acaba sendo bom também acho que a melhor coisa que ele pode fazer é ser defensivo recuar essa Gardevoir e deixar o Mew ou o Yves na frente é o que eu faria porque senão ele tá abrindo mão de um atacante de um poder de compra em troca de não conseguir um nocaute e se ele deixa a Gardevoir normal na frente a X ele tá causando dano e dando dois prêmios pra gente então não parece uma boa escolha eu acho que é nisso que ele tá pensando que ele tá demorando um pouquinho pra tomar uma decisão escolher o nocautear beleza soco vingativo cara vamos fazer o Artazon aqui vamos ver se a gente tem mais um Bibarel acho que tem né a gente já olhou os prêmios né é de Bidulf posso colocar aqui e aqui e vou comprar duas com Bibarel mesmo mais uma Melanie eu queria ver se eu consigo fazer um Arceus Veastro vamos ver não consegui eu queria muito atacar essa Gardevoir com esse Arceus de trás mas eu realmente não sei eu vou fazer isso vai não me parece uma boa ideia eu vou ser bem sincero mas eu tô meio ganancioso hoje porque aí se ele coloca um monte de energia aqui nocauteira nocauteado na volta a gente deixa ele numa situação chata tudo bem é muito chato pra gente ter um Arceus com dano também ou melhor um nocauteado e um com dano mas eu quis fazer isso quase como uma experiência pegou a Reverso ali ainda não consegue nocautear ele precisa quebrar a trilha ele vai ter oito cartas aí pra tentar quebrar mas aí nessa situação mesmo que ele quebre e nocautei se a Gardevoir for nocauteada na volta se bem que ele não vai ser nocauteado na volta por causa da Turbo da Boost Energy aqui da Reverso Energy ele não vai precisar colocar tanto marcador nessa guard então acho que foi besteira devia ter atacado com o Arceus normal mesmo acho que era o mais seguro a se fazer beleza nesse momento eu entendo que ele vai atacar com a Gardevoir regular sem nocautear ele ainda não quebrou o estádio ele só tem sete cartas no deck e ele ligou essa energia com a habilidade no 1000 então de fato atacou sem nocautear maravilhoso pra nós o duro é que o fia da mãe tirou o nosso Arceus veastro da mão vamos aqui ó sharing sharing é legal sharing é bem legal eu não quero rodar essa mão eu vou dar sharing no de trás que tem mais dano nele vou evoluir o da frente dura que a gente tem 2, 3, 4, 5 6 a gente não vai ter muita energia no deck a essa altura mas tudo bem vamos ver quantas energias a gente tem uma só é o suficiente a gente pode depois acelerar com a Melanie o ataque de 120 do Gaira ou dos VMAX as vezes é o suficiente dependendo de com o que ele atacar fora que assim nesse momento ele só tem a opção de atacar ou de Gardevoir ou de de Dacian ele ainda tem 6 prêmios então assim eu fico confuso jogando de de Arceus não é meu deck favorito tem algumas decisões que na hora de tomar eu fico eu tenho que ser agressivo ou eu tenho que ser defensivo eu gosto de decks que são mais específicos Miraydon ele quer ser agressivo a sua melhor decisão é sempre a decisão agressiva Charizard muitas vezes a sua melhor decisão é a decisão mais defensiva entre outros decks esses decks que você decide a hora de ser agressivo a hora de ser defensivo de uma forma meio que talvez parece a mesma coisa sabe me deixa confuso beleza o cara tá voltando muita coisa ali agora ele não tem poder de compra o que é muito bom e se ele fizer outro Houts eu vou atrás desse outro Houts não vou mais mas eu iria ele sabia que eu iria beleza Ultra Ball é muito bom porque a gente consegue ou fazer outro Biduff ou já fazer o nosso Garo dos Vimex Aldo Misteriosa será que ele tem Aspirador Perdido pra quebrar esse estádio? ele usou dois estádios já né não usou Trabalhadora que talvez esteja Prêmio é eu acho que a Trabalhadora dele caiu nos Prêmios ou a Trabalhadora e o Aspirador Perdido né enfim foi uma partida legal a gente dominou nosso oponente completamente graças a trilha para o Kumi e também a consistência do deck de conseguir atacar muito cedo sempre gostei bastante espero que vocês também tenham gostado não pediu like nenhuma vez nesse vídeo então vou pedir agora se você gostou deixa o seu like o comentário se inscreve no canal a gente ficou fiquei uns dias parados aí mas agora está tudo certo vai voltar a ter vídeo todo dia já arrumei o que eu tinha que arrumar então vamos voltar para essa pegada insana eu vou colocar na tela no final desse vídeo aqui os ganhadores do sorteio que a gente fez no sábado então se você for um deles que ainda não entrou em contato comigo por favor entre vou deixar na descrição o Instagram e o e-mail do canal para que você possa entrar em contato e é isso nos vemos amanhã até mais falou o e-mail do canal o e-mail do canal